Escola Alberto Abdala, é daqui o nome da medalhista número 1 de ouro da UBMEP de 2022 em todo o Maranhão. A Eloá, muito me orgulha de ter compartilhado essas informações nas minhas redes sociais e com os amigos sobre a sua premiação, sobre essa sua medalha. Gostaria que você falasse para o pessoal que está em casa agora, qual foi o seu sentimento quando você recebeu essa notícia? No início, quando eu recebi, eu não acreditei, porque na minha cabeça o máximo que eu conseguiria seria uma medalha de prata. E quando eu recebi a notícia, minha mãe veio me contar e eu pulei de alegria, eu fiquei muito feliz, foi uma alegria imensa. Muito bem, agora em todo o estado você foi medalhista nessa categoria, medalhista de ouro, né? Como você se sente diante de milhares de estudantes que assim como você se dedicaram, mas que você levou a melhor, de certa forma? Nada, eu fico muito feliz e... Eu fico muito feliz por isso. E emocionada? Porque dentre vários alunos muito inteligentes, eu consegui me destacar e achei isso muito legal. Muito bem. Agora, matemática é fácil ou é complicada? Por exemplo, para mim é muito complicado. Às vezes até somar é complicado para mim, você acredita? É, matemática assim é difícil, é um pouco difícil, mas também não é um bicho de sete cabeças, né? Para entender matemática, acho que tem que estudar bastante e se esforçar para entender. Muito bem. Agora, que recado você deixa para outros alunos da nossa cidade, inclusive aqui da Escola Alberto Abdala, para os alunos da nossa rede pública de ensino, para outros alunos que querem também ser premiados, assim como você, que estuda e estão se dedicando? Para nunca parar de estudar e nunca deixar isso de lado, porque está sempre sonhando, porque isso é muito importante, está sempre se dedicando, porque vão conseguir com certeza alguma coisa. Pronto. Antes de conversar com essa fileira de pessoas importantes aqui, eu gostaria de chamar o professor Arlane, que coordena o Centro de Matemática do nosso município. Professor, gostaria que você explicasse agora ao pessoal de casa como é que funciona essa questão da premiação da UBMEP. Bom, a UBMEP, ela é formada por três níveis, né? Nível 1, 2 e 3. No nível 1 é para os alunos do 6º e do 7º ano, o nível 2 para o 8º e para o 9º e o nível 3 é para todo o ensino médio. Essas são os três níveis que a UBMEP avalia e premia. Muito bem. Agora, professor, com relação à premiação da Eloá, tem uma questão histórica na região dos cocais, é isso? Não só na região dos cocais, né? No Maranhão como um todo. A gente fez uma consulta à regional da UBMEP de Codó, que contempla uma grande quantidade de municípios, que inclui os municípios de Caxias, de Timon, de Chapadinha, na parte leste maranhense. E a gente observou, verificou, que essa medalha de ouro é a primeira de toda a série histórica da UBMEP nessa região, no nível 1. Então, nunca houve, perdão, nunca houve uma medalha de ouro em nenhum dos níveis, nível 1, 2 e 3, nessa nossa regional. Muito bem. Ó, Eloá, você está vendo? Coisa boa, né? Ó, agradecer ao professor Arlane Vieira, que coordena o Centro de Matemática do nosso município. Conversar agora com o secretário municipal de Educação. Secretário, razão para se orgulhar muito desses ganhos que a nossa educação tem tido nos últimos 5 anos, nesse último ano agora, em 2022, que se encerra mesmo depois da pandemia, a gente está tendo aí uma sequência de boas notícias. Gostaria que você falasse sobre esse momento. Bem, o momento é muito bom, a gente se sente feliz, muito orgulhoso pelas medalhas que conquistamos até aqui. E esse ano, 2022, principalmente com o último resultado agora que saiu dia 20, nós somos medalha de ouro, né? E nesse nível da UBMEP, nível 1, somos a única medalha de ouro de todo o Maranhão. Isso para nós é gratificante, nos orgulha, mas nos enche de responsabilidades ainda maior para que a gente possa continuar trabalhando para que a nossa educação, a educação de Timbiras, possa alcançar outros níveis de aprendizado dos nossos alunos. Muito bem, obrigado secretário. Agora, a gente precisa continuar falando sobre premiação. Convidar mais uma premiada agora, medalha de prata, é isso? Qual o seu nome? Ana Carla. Ana Carla, ou Ana Carla. Você foi prata no nível 1 também? Fui. Muito bem, qual escola você estuda? É, Centro de Ensino Fundamental, Lourdes Coelho. Lourdes Coelho. Agora, me fala sobre esse sentimento que você guarda aí no peito depois de receber essa notícia. Eu fiquei muito feliz porque eu tive bastante esforço até, depois de... Eu já tive também muita experiência em outras Olimpíadas para chegar até nessa e fiquei... Tá feliz, né? Tô. Ó, coisa boa. Aqui o professor gestor da escola, Lourdes Coelho. Professor, eu sei que é sempre bom a gente ter resultados daquilo que a gente aposta, né? Você é um dos gestores, a sua escola é uma das escolas da Rede Municipal de Ensino que tem projetos importantes, inclusive na robótica, lá tem grandes gênios que estão dentro da escola. Gostaria que você falasse, mas agora é destacar essa questão da matemática. Olha, pra gente é uma satisfação, né? Ter uma aluna medalhista de prata, né? Na nossa escola, na nossa rede de ensino. E assim, a matemática, ela está inserida em tudo. Então, nós estamos muito satisfeitos, né? Tanto pela questão dos nossos professores que trabalham a matemática, como também pelo projeto do CTM, que tem ajudado. Então, essa felicidade, ela se expande, né? Diante dos professores de matemática, diante do projeto do CTM. Nós que... O projeto do CTM funciona dentro da escola Lourdes Coelho. Então, a gente fica muito feliz de ter tido essa medalha de prata, né? Essa medalhista, essa aluna maravilhosa que temos, né? E estamos muito felizes também pela medalha de ouro da LOA, aqui da nossa rede de ensino também, da escola Alberta Bidala. Pronto. Convida agora a mãe da... Da Ana Clara? Ana Carla, pronto. Mãe, agora fala pra gente aí. Qual o sentimento de ter uma filha premiada na UBIMEP? Ah, o sentimento é, primeiro, o momento é agradecer a Deus, né? Em primeiro lugar. E o sentimento é maravilhoso, é gratificante. Ter uma filha como Ana Carla é muito bom. É como ela falou, mamãe, eu me sinto feliz por ter ganhado a medalha de prata. Esse era meu método desse ano. Eu vou buscar melhorar mais, eu vou buscar ganhar melhor ainda. Imagina só, em 217 municípios que nosso Maranhão se encontra. E eu sou uma das premiadas das quatro medalhas, eu acho isso muito maravilhoso. Então, Ana Carla, ela é uma pessoa muito maravilhosa, eu agradeço muito ter ela como filha. Mãe emocionada, nada mais justo, né? Diante da premiação da filha, parabéns, viu mãe? Isso é resultado também do investimento, do acompanhamento que os pais fazem. Família é a base de tudo, todo mundo já tem certeza que os professores aqui concordam comigo. Agora, eu vou conversar aqui com o gestor da escola, da medalhista de ouro da UBMEP. Professor, momento importante para a escola Alberto Ebedala, a escola que tem um histórico de grandes profissionais. Daqui saíram grandes profissionais. E claro, agora saindo uma medalhista de ouro em todo o estado. Gostaria que destacasse esse ponto e com relação a uma mensagem que você deixa para a Eloá. Muito bem. Nós sabemos que conseguir uma premiação da UBMEP é muito difícil, seja ela qual for. E aqui com a aluna Eloá nós conseguimos uma medalha de ouro, inclusive a única medalha de ouro de todo o estado do Maranhão. Isso é motivo de muito orgulho para a gente. E isso dá visibilidade para a escola, para o município, também para o nosso estado. Mais importante do que a visibilidade que dá para a escola, para o município, para o estado, é o conhecimento que fica. Isso mostra também que o conhecimento está chegando aos nossos alunos. E chegando com muita qualidade. Muito bem. Parabéns, Eloá, pela sua premiação. Fico muito feliz por você. E a gente aqui destaca um ponto super importante com o investimento que o nosso município tem feito na educação, capacitando os profissionais. Isso também resulta no aprimoramento e nos resultados que os alunos têm. O investimento na estrutura, investimento na alimentação. Enfim, em todos os setores, gostaria de parabenizar, em nome do secretário municipal de educação, Raimundo Nonato, toda a gestão da Secretaria Municipal de Educação. Um trabalho belíssimo que tem feito e, claro, com respaldo. Resultado disso é premiação número 1 na UBMEP em todo o estado.